Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha pessoal, isso é o Nuvidas de nosso amigo Ivani do Tenório Todos estão buchudos, todos estão mojando aí, tá certo? Um gado com muita qualidade, muita linhagem, muita genética A partir, pessoal, de seis mil reais, né? Se for uma pela outra tem um, vai ter um preço aí, né? Se for para você escolher uma, duas ou três, aí vai mudando o preço, né? E é um gado com muita qualidade aí, pessoal, todas as novilhas De oito a nove meses, viu? De preencher, aí tudo já pertinho de parir E olha só a carcaça dessas novilhas, pessoal Top! Vou mostrar agora para vocês as novilhas que estão paridas, pessoal Tem essa daqui, olha aí, ó E vou mostrar também, pessoal É o ubre Olha só a correção de ubre dessa novilha aí, ó A largura dela Olha só, pessoal Show! Né? Aqui só liga quem realmente tiver interesse Para facilitar para a gente Tá certo, gente? A gente vai agradecer a todos vocês aí Olha só a qualidade da novilha aí, pessoal Olha só a correção de ubre Então, adquirir novilhas, viu? É, para leite Que é a qualidade que vocês estão vendo aí, viu? Olha só a correção de ubre Olha só a correção de ubre Olha só a correção de ubre